Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu deixo os meus cílios assim, ó gente Bem grandão, usando apenas uma máscara de cílios, na verdade eu uso duas Mas a segunda é só pra cumprir com uma função que essa primeira que eu uso não tem Vocês vão entender se vocês assistirem todo o vídeo Mas assim, pra dar esse volumão que vocês estão vendo é apenas uma A segunda, vocês vão entender o porquê de usar Tá bom? Então se vocês querem saber como que eu deixo esses cílios desse tamanhão É só continuar assistindo o vídeo Hoje eu estou aqui no ângulo totalmente diferente Mas como eu disse no vídeo anterior, eu vou mostrar pra vocês Essa máscara aqui, o efeito milagroso dela E assim, eu tenho pouquinhos cílios, ó, eu estou sem nada de máscara, dá pra vocês perceberem, ó Eu tenho bem pouquinhos cílios, bem ralinhos, eles também são bem clarinhos E depois que eu conheci essa máscara aqui, é... minha vida mudou aqui É a One by One da marca Maybelline E, gente, ela é maravilhosa, ela é muito boa Eu comprei essa máscara aqui numa promoção, eu peguei em R$9,50 A máscara E porque a qualidade dela já é agora pra março Só que eu uso muito a máscara de cílios, muito mesmo Então, tipo, eu vou terminar antes de vencer Porque eu uso todo dia a máscara de cílios Eu uso bastante, porque eu gosto dos meus cílios bem grandões Eu gosto dos meus cílios bem bonequinhas, sabe? Então eu uso muito E eu comprei ela marrom sem querer, eu não vi Eu só... eu vi, tipo, o preço de R$9,50 Eu falei, nossa, eu vou comprar E eu só vi que era marrom quando eu cheguei em casa Falei, poxa vida, comprei errado Aí eu abri pra testar e deu super certo Nem parece que é marrom E o efeito dela, gente, é muito, muito, muito bom Eu estou apaixonada por essa máscara aqui Ela é excelente E eu decidi mostrar pra vocês Uma dica de amiga mesmo, sabe? Eu quero fazer uma coisa bem rápida pra vocês Então eu vou aplicá-la nos cílios Pra vocês verem como que é o efeito, tá bom? Vamos lá Eu passo várias camadas, gente Muitas, muitas, muitas mesmo Porque eu gosto dos meus cílios bem grandões Bem volumosos Então vamos lá Eu vou aplicando a máscara e vou piscando conforme eu vou passando Uma vez eu li na internet, eu não lembro onde, mas isso tem muito tempo Que ajuda os cílios, a máscara, a penetrar melhor nos cílios E isso faz com que os cílios fiquem mais volumosos, mais longos Gente, olha a diferença Vocês estão conseguindo ver? Olha a diferença desses cílios aqui Desse olho pra esse olho aqui Que eu não tenho nada Isso com apenas uma camada de máscara de cílios Agora eu vou fazer esse aqui Uma única camada de máscara e de cílios Nos dois olhos Olha o efeito que eu já estou conseguindo Deu uma borradinha aqui, gente Mas depois isso acontece, é normal Depois é só limpar com um demaquilante Um cotonete que sai, fica tudo certo Eu vou retocar o corretivo se for preciso Ou o pó, enfim Eu vou pra segunda camada, tá, gente? Vamos lá Gente, olha a segunda camada de rímel Dá pra vocês notarem a diferença? É muito boa, tô apaixonada, gente Por essa máscara, de verdade Vou pra segunda camada desses cílios aqui, ó Gente, estou apenas com duas Estou apenas com duas camadas de rímel Eu geralmente passo muito mais Eu vou passar mais aqui pra vocês e vou mostrando Mas olha aqui Tá vendo? Como já dá um efeito muito bonito Dá aquela abertura no olhar O olho fica mais... O olhar fica mais marcante, sabe? Ó Eu vou passar mais uma camada pra vocês Cira a camada Tá meio sujinho aqui em cima, mas gente Isso você limpa com um cotonete, tá? Então eu tenho três camadas de máscara de cílios Nos meus cílios superiores E eu passei uma bem de leve Uma camada só de máscara de cílios Nos cílios inferiores Quando eu quero sair Pra... Nossa, tô bem de pertinho, né? Pra vocês verem os cílios Quando eu quero sair Eu sei que o rímel pode derreter Como essa máscara Ela não é a prova de água O que que eu faço? Eu uso a amarelinha Por cima Dessa... Dessa máscara de cílios Já que está no meu olho Só pra dar uma segurada maior Pra não derreter mesmo os cílios Como é a prova d'água Essa aqui é bem difícil de sair Ela só sai com demaquilante Então eu não corro o risco De... De virar um pandinha No meio da balada No meio da festa, enfim E eu vou mostrar pra vocês também Como eu faço Eu pego a máscara normal Essa aqui é a... De Colossal Da Maybelline também A amarelinha Que também aqui é muito boa Não tanto quanto a... One by one Então eu pego aqui E passo nos meus cílios Por cima de toda essa máscara de cílios Que eu já tenho Aqui Faço a mesma coisa embaixo E ó, os meus cílios Meus mega cílios Estão super prontos E seguros Porque não vão derreter Por causa da máscara Prova de água Que eu acabei de passar por cima Pra dar uma segurada E eu não ficar com a máscara de cílios Aqui no meio do rosto Bom pessoal Então os meus cílios Ficaram assim Mega grandes Volumosos Do jeito que eu gosto Tanto em cima Embaixo tá um pouquinho mais natural Porque em cima ele já tem bastante volume Ele já tá bem longo Esses borradinhos aqui gente É só tirar com um cotonete Ou demaquilante Eu volto a falar É, acontece mesmo Em cima do meu também tem Porque a minha pálpebra é gordinha Então às vezes acontece mesmo De borrar Mas é rapidinho De tirar É bem tranquilo O importante mesmo É ficar com esses Mega cílios Tá bom? Então eu espero que vocês Tenham gostado da dica de hoje Um beijo E até as próximas Tchau